E o futebol continua despertando paixões sem limite. Você acredita que tem noiva levando esta paixão clubística para o altar? Na casa de Lucas e Elisa, o time alvinegro está presente nos pequenos detalhes que mostram a paixão pelo Atlético Mineiro. E não é por menos, o time tem um papel especial na união do casal. Quando o Atlético estava no caminho para a Libertadores, eu falei que se o Atlético fosse campeão, a gente casaria. E até alguns amigos cruzeirenses começaram a torcer para que o casamento acontecesse. Até no pênalti do Vitor, lá na Libertadores, quando o juiz marcou o pênalti, eu fiquei, nossa, não sei se sabia se eu estava mais triste, porque o Galo podia perder ou se não, porque eu não ia casar. Quando o Galo foi campeão, a primeira coisa que ele fez foi olhar para mim e falar assim, agora eu vou ter que casar, né? Na cerimônia de casamento, não faltaram homenagens ao time do casal. A tradicional charanga do Galo marcou presença. Os vestidos das damas e o buquê levaram as cores preto e branca. E para fechar, os noivos dançaram a valsa ao som do hino do clube. Esse outro casal também deu destaque ao time do coração no dia mais importante da vida deles. A entrada do noivo foi anunciada pelo hino do Cruzeiro. Momento de emoção para Felipe. Um tocou o hino do Cruzeiro instrumental, assim, você sente aquela sensação de... Parece que está entrando no Mineirão, está entrando no jogo, assim. Fiquei à vontade, né? Parecia mais com um clima de estádio, de festa. Você fica um pouco mais descontraído, né? Larissa conta que já era apaixonada pelo Cruzeiro antes de conhecer o marido. Mas a paixão ficou mais forte depois do começo do relacionamento. Foi ele que levou ela a primeira vez ao Mineirão. E desde então, torcer juntos pelo time se tornou o programa favorito do casal. Isso explica a presença dos detalhes com símbolos e cores cruzeirenses na festa do casamento. A gente tinha que representar a gente e mostrar como a gente é. Então, nada melhor do que mostrar o Cruzeiro no nosso casamento. Claro que a gente não decorou, fez tudo azul e branco. Mas, nos pequenos detalhes, a gente conseguiu colocar o nosso time, nosso amor por ele. Nós somos loucos, somos cruzeiros. Nesta casa, é fácil descobrir para qual time o casal torce. Este quarto é dedicado ao América. Muitos dos objetos são verdes ou tem o escudo do time. Daniela conta que foi em um jogo do América que os destinos dos dois se cruzaram. A gente estudou na mesma escola, a gente sempre frequentou os mesmos lugares e a gente foi se conhecer logo no Independência. Dentre as dezenas de itens do coelho que eles têm dentro de casa, a coleção de camisas oficiais do marido ocupa mais da metade do armário do quarto do casal. Mas a esposa afirma que nem se incomoda e apoia a paixão que o marido tem pelo time. Tudo que ele faz pelo clube, pelo time, só me dá orgulho e serve até de um incentivo a mais para torcer para o clube. Legendas por TIAGO ANDERSON